Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, seu Filho nosso Salvador, a comunhão do Divino Espírito Santo, a proteção de Maria Santíssima e de São Judas Tadeu, estejam com todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, que nos assistem em nosso programa Momento de Fé, nesta sexta-feira, dia 27 de novembro. Ouçamos o que o Senhor nos tem a dizer, através do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 33. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus nos convida, nesta sexta-feira, à luz do Evangelho de São Lucas, a termos paciência, a esperar o tempo de Deus. Nós somos muito apressados. Nós queremos as coisas segundo os nossos desejos e segundo o nosso tempo, o tempo do relógio. O tempo de Deus vem da graça, vem da espera, da sabedoria e daquela confiança paciente. Tudo vai passar, mas a palavra de Jesus é permanente. Ela é eterna, ela é humana e divina, é plena de significado. Querido irmão, querida irmã, se você está passando por alguma dificuldade, angústia, sofrimento, tentações, problemas na família, situações de doença, eu lhe convido a acreditar na palavra de Jesus. Vamos dar testemunho da nossa fé. Vamos esperar pacientemente. Isto não significa cruzar os braços e nos deleitarmos, não fazer a nossa parte. Nós vamos continuar trabalhando, utilizando do nosso tempo, do nosso esforço, trabalhando arduamente na igreja, na sociedade, em todos os lugares onde estivermos. Mas, sobretudo, vamos confiar na palavra de Jesus e deixar que o seu tempo, a sua vontade, se realize. Que o reino de Deus aconteça segundo o mistério da sua salvação. Tenhamos paciência, coragem e esperança. Deus sabe que nós precisamos e vai nos conceder tudo no seu tempo. Um tempo de amor, de misericórdia, de salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Que Deus sempre nos acompanhe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.